Fala aí, galera! Estamos voltando com Star Noma de 2, perdendo pra caramba, moral um pouco reduzida, mas vamos que vamos, né? Tá, onde é que eu poderia fazer um contrabando legal? Serna, esteróide, esteróide não tem planeta pirata por perto, não? Também podia fazer contrabando de coisa legal daqui pra outras nações, né? Hum, vamos ver que eu vou, vou, vou indo ali pra Ionus, pra Ionus ou não, Elos também, eu queria ter ido lá, mas nem fui, né? Eu podia ir direto ali pra baixo, pra Fury, até porque eu tô meio sem cristal, e eu comecei a fazer aquelas fotos de novo. Como que é que tá? Under Seed. Economia estável, e aqui tá, recessão na economia, acho que capaz de que a recessão seja por causa do contrabando que eu acabei de fazer, né? Bem possível, perdemos alguma coisa, não, 413 ninguém viu, então não perde nada. Tá, então vamos lá. Aven, vou levar umas Playthings, será que vende? Deixa eu ver. Plaything, Plaything, onde é que tá? Playthings, 253, acho que não é um preço muito bom, nós tô batendo ali nos cantos. Plaything, cadê? 298. Tem que achar alguma coisa ali no caminho que seja bom pra vender, né? Deixa eu ver, eu viria pra cá, depois poderia ir pra... Ah, é, seriam só essas duas. Não tem muito lugar bom. Então vamos só pegar as Dorga mesmo, fazer uns... Talvez 50 mil? Acho que sim, uns 50 mil. Seria o ideal. Talvez comprar umas armas também... Verde, vermelha... Vermelha não, é lá, amarelo. Será que as armas melhores também gastam menos energia? Porque se gastarem, pode ser o motivo ali de que essas armas sejam tão ruins, né? Vamos ver. Tiro parece igual, né? Das três torres. Tudo igual? Tá, então... O normal, ó. Isso daqui, a gente dá um tiro, a gente gasta aquilo, né? A outra, a gente dava um tiro e acabou a energia da nave. Bora, 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 bora. Opa, piratinha... Ah, mas pirata... Sem recompensa, sem bounty, não vale muita coisa. Bora. Jota. Chegando aqui no outro sistema, aqui do lado, né? Facinho. E você, tá aqui atrás? O que você tá fazendo? Olha só. G, então. Olha que bom. Interessante, cara. Então eu aperto o G ali. E ela vai se movimentando. Interessante. Aí eu posso clicar em mim. E aí eu me vejo de novo. Então, hum, muito bom, muito legal. Ela ainda tá ali em cima parada. Não sei por que ela não tá seguindo. X não fez nada. Cadê ela? Não tá mais seguindo, não, hein? Tem que mandar ela fazer as coisas com o G agora, é isso? Ué. Tá, vai. Vamos, vamos lutar aqui. Vem aqui com o G. Au, 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 au. Por que que eu não tô conseguindo andar? Será que eu levei um Amp? Não tô dando. Aê. Ah, rapaz. Vou ter que fugir, hein? Rola, rola não. Rola não. Ah, tô atirando, hein? Vai, vem, vem, vem pra cima pra você ver. Vem pra cima. Também tem o Arma, hein? Aliás, tô quase te dando um Amp aqui pra você ficar esperto. Vem, vem, vem. Vai continuar atirando mesmo? Au, au, au. Nossa, é ruim quando ele sai do mapa, cara. Não posso ver nada. O Omni Collective chegou aqui. Eu tô bem avaliado. Tô lerdo de novo. Chega aí, meu aliado. Tá ele tretando com os caras, não. Cadê? O que que eles têm de arma? Interessante. Quero ficar de olho nas armas deles. Au, 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 au. O que que isso aí faz? 42% de dano não é muita coisa, não. Chega aí. Ai, que lindinho esse cara. Por isso que a armada dele não tá dando muito dano. Apesar de que com essa vida aqui, qualquer dano é perigoso, né? Periculoso. Alto grau de periculosidade. Tá, vai, solta um míssel ali pra finalizar, mas eu acho que não vai precisar, não. Pega lá. Pega lá. Aí. Dá um aim pro você, ó. Você faz perto. Aí. E aí, como é que se sente sendo um pato parado? Vixi, tá chegando mais um. E esses tiros aí, retão pra frente? Que isso? Au, au, au. Vou morrer. Vou morrer. Tá. Vazar. Nem vou pegar a carga ali, né? Só peguei um pouco de XP. Porque se eu voltasse, ia ter que voltar lá pra Liberty. Ia ser um negócio chato. Tá, vamos continuar correndo. Escudos recarregando. Nossa, vontade de espirrar. Será que você quer espirrar e não sai? Aquela situação. Nossa, que coisa horrível. Eles estão tretando ali em cima. Nem vou chegar perto. Preciso do conserto ali na doca pirata. Pegar minhas dorgas. E vender minhas dorgas. Quanto que tá vendendo o Reven ali? Opa. O Reven, 870, tá bom também. Mas tá tendo uma treta entre duas facções. O que pode ser que facilite meu contrabando, né? Você, vai lá pra frente. Isso, vai lá pra frente. A gente distraia os caras que eu tenho que passar por trás. Ó, distrai os caras ali. Au, au, au. Me viu, me viu, me viu. Ih. Au. Baf. Nossa. Tá. Vamos vazando. Peraí, eu consigo, eu consigo. Eu vou dar a volta por cima. Posso até dar um imp nele pra tirar ele da minha cola, mas eu acho que não vou gastar não. Ixi, tem um cruzador. Tem um cruzador. Tem um cruzador. Sai. Sai, foguete. Aff, mano. Vai, vai, vai tirando esse carinha pequeno aqui. Eu acho que o pequenininho não consegue perfurar escudo, hein? Eu acho que eu consigo matar ele. Eu consigo matar ele. Tenho confiança plena nas minhas habilidades. Caçador de recompensa. Ele é um pirata. Eu sou predador natural dele. Au, au. Tá chegando mais... Ah, tô sendo predado. Tô sendo predado. Corre, corre. Por que que tem essa velocidade horrível? Atira! Não! Não! Caraca. Chateado. É, assim vocês me complicam a vida, né? Como é que eu vou fazer as coisas se eles não deixam fazer muita coisa, né? Big Bat ali. Criam uma versão menor, né? Esse aqui é large. Tô gastando tudo com arma também, né? Essa arma até que tá boa, cara. Não tá ruimzinha, não. Gasta pouca energia e tal. O que eu poderia pegar? Armadura energizada eu tô usando. Um escudo. Um escudo. Não é dano plasma que tá me ferrando, né? Então não adianta pegar aquele. Opa, esse aqui é bom, hein? Aumenta a regeneração de energia em 25% e o custo de energia das armas diminuiu em 20%. Isso aí era bom, hein? Pra usar com aquele negócio. Então precisa de um negócio bom também. Acho que é esse o segredo daquelas armas. É, mas não tem... Tem grana mesmo? Perder em toda hora fica difícil ter grana pra qualquer coisa. Então, vamos reabastecer. Já vai um dinheirinho chato ali. Tá, acho que vamos fazer uma rota comum de comércio, né? Isso aqui daria fazer um comércio ali pra... Pra ralona. Onde é que vende bem isso aqui? Qual que é o nome? Cyberware. Cyberware, somewhere. 447. Cyberware, onde mais tem? 565. Ó, na primeira ali. Cyberware. Então, na segunda... Segundo planeta, 575. Eu já posso vender bem. Então, acho que eu vou fazer um contrabando pra lá mesmo. Comprar tudo. E bora. Ser um contrabando mais próximo. Um pouco menos difícil. Fazer uma grana. Comprar uns itens bons. Que não adianta ter nave boa sem ter nada de bom equipado nela, né? Acho que é. Caramba, mano. Quanta derrota. Isso aqui é pra... Pra quem assiste essa série é sábio, cara. Não tem outra desculpa. Você tá vendo isso aqui é só pra ver eu morrendo. Tá. Aquela que fez o modelo de Plaything, né? Aí parece que ela gostou tanto do modelo que agora quer ela de verdade. E aí, ela tá precisando de ajuda pra pular fora. Vixe. Nem comento o que ela falou. Ah, ela quer dar ela pular fora pra cima, então? Será que é isso? Vou ter... Vou proteger ela. Acho que é uma missão de proteção. E agora vai vir o boss lá que tá querendo ela pra ele de verdade. E vamos. Eu vou pegar esse grandão aqui só pra não atirar nela, né? Aqui eu tô com medo de... Ah, não, cara. Vou gastar meus miss. Solta ali um amp. Agora solta um grandão aqui. E vamos atirando. Vamos atirando. Tá lerdo pra mirar, né? É. Amp é bom, né? Fica lerdo também pra se movimentar. Então é isso que ele tava atirando em mim, será? Opa. Tá muito ativo. Vamos consertar isso aí rapidão. Pronto. Agora fica de boa aí. Vai levando os tiros. Tá morrendo, hein? Tá morrendo. Ih, menos um. Vamos pegar aqui o estoque dele. Acho que não dá pra pegar, né? Pera aí. É, tá cheio o estoque. Então deixa quieta. Esse cara aqui. Esfogadão. Morreu? E agora? Ganhamos uma recompensa por tirar piratas daqui. Tá, e a mulherzinha da missão? Cadê? Será que ela explodiu? Será que ela pulou fora? Como é que foi? Não sei. Bom, vamos continuar o nosso caminho ali. Não sei que fim deu, né? Mas eu acho que a gente deveria ter completado a missão. Será que é só pular fora? Não sei. Vamos ver. Tinha que ter um quest log, né? Algum lugar pra... Aperta o quê? Não acontece nada. Jota? Também não. Quest log pra mostrar as missões e o que eu tenho que fazer. Seria interessante. Problemas de interface. Tá, próximo andar não, né? Próximo... Opa! Ah, tá meio elogiando ali por pegar as recompensas e tudo mais. Tá. Vamos descer agora pra Stormgate. Lembrando que esses itens aqui que eu comprei, eles são legais nesse setor. Mas eles são ilegais. Onde eu quero vender eles, né? Então... Vou ficar esperto. Falando nisso, deixa eu ver os produtos que valem bastante. Quero ver o número grande aqui, hein? Número grande, número grande. Nada. É nada demais. Vamos ver em halômbro. Ellipse em um hora, eles compram por 400 e poucos. Blue Heaven. Quero fazer uma pesquisa, né? Vamos ver se tem alguma coisa. Blue Heaven também, né? Drogas, eles... Tendem a vender bem. Ellipse em um hora, também parece que vende bem. Tá. Demais, um demais. E aqui embaixo tem alguma coisa legal? Cyberware 538. E aqui, Cyberware, por quê? 565. Ah, bom também. Então, vamos vender ali em Numera mesmo. E ver o que eles têm de mercadoria pra contrabando. Porque agora a gente vai apelar, né? Vai ficar fazendo contrabando mesmo, porque... Pra comprar algumas coisas boas, porque não tá dando muito certo. Se passar perto da... Perto da Federation, vai dar caca. Vou passar um pouquinho longe. O que será que eles têm de bom, assim, de arma boa? Eu não entendi mais ou menos qual é a deles. Talvez valha a pena passar qual que é a capital. Star Home. Vou passar na capital lá. Ver o que eles têm de arma, de nave. Ver qual é a da facção mesmo. Entender um pouco mais sobre essa facção. Tá, chegamos aqui. Onde vai ser o contrabando. Temos que passar desapercebido. Então, tem que desviar esses caras aqui. Estão indo ali pra cima. Vixi. Vão detectar. Não, 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 não. Não vai confiscar nada, não. Vaza, vaza, vaza. Nossa, olha quanto cara. Ah, não dá. O que é isso? É pirata? Pirata. Então, eu vou deixar eles lutando com os piratas. Nossa, que tiro de 12 louco aqui, ó. Curti. Será que é coisa deles? Curti, cara. Curti as armas deles. O que eles estão atirando? Nossa, o que é isso? Dá esses piratas loucos aí. Tá, agora passamos longe de todo mundo. Então, acho que vai dar. Ah, não. A autoridade já acha que eu sou... Já acha não, né? Já sabe que eu sou criminoso. Então, e se eu sair e voltar? Será que dá? Peraí. E eles compram o cyberware? 447 até dar, hein? Olha lá, olha lá. Puta, tiro de 12 legal. Ah, é um foguete que solta isso. Entendi. Tá bom. Foguete eu acho que prefiro normalzinho. Pelo menos ele segue aquilo lá. Acho que se ele atirar e pegar assim, encheio, todos os negócios devem dar um dano legal, né? Mas, como ele não segue aquelas balas ali, ele talvez não seja tão interessante. Ainda mais que, ó. Se bem que minha mira não tem muita diferença. Tá. Será que eu ainda estou criminoso? Opa, piratas. Nossa chance. Vai lá. Luta com os piratas. Luta com os piratas. Isso. Pode ser luta com os piratas. Eu vendo Dorgas. Aí. Pior que não é Dorgas, né? É cyberware. Agora seria o quê? Tipo, peças cibernéticas pra androides e corgas, essas coisas. Se for, é legal. Bom, vamos ver. Vendendo. 20 mil. Nossa. Dobramos a grana. Muito bom e muito legal. Foto que tem aqui nos preços do quadrante. Que é isso aqui? Qual que é o nome disso? Exotic Pets. E se eu vendesse pra outra facção? Será que eles venderam? Ah, 133. 180. 114. É. Não tem um lucro muito alto dessa mercadoria aqui. Deixa eu ver. Opa. 128. Quero ir Star Home, né? A capital dele. 164. 213. Acho que eu vou pegar uns Exotic Pets. Levar pra Star Home. E aproveito já pra conhecer como que é a capital deles, né? Vou pôr ali. Vamos ver as armas deles que eles têm. Educator. Kinetic. É isso que eu tô usando. O que é isso aqui? Gerador. Escudo. Que genera mais rápido, né? Nave aqui. Esse daqui é de... Acho que é de mercador. Beleza. Vamos vazar. Opa. Vamos ajudar os caras aqui. Ah, vou tirar esses piratas. Eu sou o renomado caçador de piratas. Que nunca perdeu pra nenhum pirata até hoje na minha carreira. E eu vim pra salvar vocês da federação. Olha. Acho que é aquele lá de doze, não é não? Isso. Chegou lá perto. Estourou o shield dele numa só. Bem interessante. Bem legal. Vamos acabar com esse cruzador. Opa. Vai precisar de um Amp, hein? Pronto. Agora tá mais quietinho. Tá mais calminho. Demos um Snickers pra esse cruzador. E agora a gente pode atirar nele de boa, né? Olha só o efeito que faz esse Amp. Apelação, hein? E não funcionou bem contra os Zergas. Lembra que eu atirei? Ele praticamente não sentiu. Fiquei até triste ali. Soltar um míssel. Ah, consegui. De qualquer jeito. Gastei a toa ali o míssel. Putz, tô no limite aqui. Tá bom. Eu devia ter pegado as Playthings que vale mais, né? Playthings, pra quem não sabe, né? Pra quem perdeu o episódio da primeira vez que eu vi isso aí. São, tipo... Acho que... Não sei se são biológicos ou se são ciborgues, tipo robôs, para fazer coisas. Se é que você me entende. Ah, vamos pra Halona, então. Acho que morreram já os piratas. Tá. Todo mundo que eu vejo aqui comenta que não tem problema, tem medo de Zergas, que eles também têm. E eu consigo entender por que que eles teriam, né? Será que se eu clicar ali no míssel ele vai lançar? Uma pergunta válida. Halona, tá tendo problema de pirata. Vamos ajudar eles? Quanto que eu tenho aqui? Starborn Federation, sem trinta e pouco. Não é alto, mas também não é baixo. Talvez faça uma... Escolha eles como uma facção secundária, alguma coisa assim. Ou até pra trocar de facção, seria interessante. Tá, vamos atirar. Mete chumbo. Não sei quem tá dando esse dano todo, mas tá caindo rápido a vida dele, hein? Nossa, esse cara aqui... Esse canhão aí, ele não é azulzinho, não, hein? Nossa, levamos aqui, ó. Nossa. Opa, gravou Night Orr. Então tira... Dois... Dois aqui. E pega esse coisa, esse aqui, né? Então depois eu vou... Ganhar ali. E um pouco mais de recompensa, um pouco mais de nome. Cadê? Starborn 141. Vai subindo aos poucos. Enquanto viajamos, irei pra Star Home, né? Engraçado. Starborn não seriam quem nasce nas estrelas, alguma coisa assim? Talvez quem nasce dentro de naves espaciais? Não sei. Mas eles têm planetas. Imaginaria que o... O pessoal do Starborn, se ele fosse tipo uma frota móvel, nômade. Tipo as hordas do Total War Tila, lá da outra série. Podia ser, né? Acho que no Mass Effect, tem uma facção ali, uma raça, que vive nas naves espaciais, né? Elas perderam o mundo natal. Esqueci o nome da raça. Eles também não tiram a roupa espacial lá, tipo de astronauta, por nada. E eles perderam o planeta deles pra inteligência artificial que eles criaram, os G.E. Bem interessante a história. Vamos ajudar aqui nos piratas. Não porque eu queira ajudar, né? Mas... Porque eu quero ganhar a recompensa, né? Tô errando tudo. Nossa. Se eu não tivesse errado tudo, com certeza que eu tinha matado. Fiquei dois anos ali atirando. Tá dificinho atirar esses carinhas pequenos, hein? Esses grandão aqui é mais fácil. O fato de que atirar em mim, hein? Sentir só... Presentir sua maldade. Cara, eu gosto desse canhão deles, ó. Aquele atira explode, cara. É muito louco. Olha isso. Vai, vai, vai atirando. Engraçado que eu acho que meu som também bugou. Deixa eu até desligar as torres aqui, deixar automático. Aqui parece que ele tá... Não tá saindo som aí, quando atira. Opa, isso aqui foi. Vai, vai. Pode mirar automático, porque a minha mirada tá muito feia, vai. Minha energia tá sobrando, então. Vai atirando aí. Vai atirando, tirando. Vai atirando, vai atirando. Aí, levou. Tudo bom, tudo tranquilo. O que é isso aqui? Outra grave, sei lá, o que é or? Então, tiram desse. Pega esse, bora. É, esse sistema aqui tá bem mais tranquilo também, né? Não sei se vocês perceberam. Os inimigos aqui estão muito mais fáceis. Ali na Federation que a gente se juntou, tá horrível a situação. Acho que eu nem vou voltar pra lá por um bom tempo. Fazer uma grana aqui. Eu volto pra lá pra comprar as armas que eu posso, né? Que eu tenho bastante stand com a facção ali. Então, acho que eu vou ficar meio por aqui. Starborn 152. Vai demorar pra... Oh! Mais piratas? Pô, o episódio tá ficando lógico. Vai ficar meia horinha, mas que se dane. Continuar. Eu podia interromper agora e continuar logo em seguida. Vou fazer isso, vai. Se vocês gostaram desse final rapidão, deixe seu like, blá blá blá. E falou! Tchau! Tchau! Tchau!